14 de junho, acordamos cedo, muito cedo, para conhecer a operação e a logística por trás do maior mercado de produtos frescos e refrigerados do mundo. O mercado de Rangie, no sul da cidade de Paris. Todos os dias, milhares de veículos entram e saem de madrugada, trazendo e levando produtos como frutos do mar, carnes, embutidos, laticínios, legumes e flores, abastecendo supermercados e restaurantes da capital mundial da gastronomia. Só fala que horas são, Marcão. Todos aqui, participando dessa aventura, dessa aventura para conhecermos um sistema logístico diferenciado. Só tenho a agradecer a todos vocês. Bom café da manhã com vinho. Valeu, valeu. Obrigado, obrigado a todos. O dia será intenso. Na parte da tarde, vamos conhecer uma das empresas que é referência no transporte de cargas refrigeradas, além de grande parceira da Scania. A Staff Transporte atua há 52 anos e utiliza diversas soluções Scania para atender as restritivas condições impostas pela legislação francesa sobre poluição sonora e ambiental. Uma grande história de trabalho compartilhada com nossos clientes pelo simpático fundador da empresa, senhor Kaha Menjean. Uma troca enriquecedora de experiência para todos os participantes. Muita inovação, coisas novas que nós estamos conhecendo aqui. Muita tecnologia. Tecnologia demais da conta. Muita inovação com as tecnologias de gás, energia. E estamos esperando essa tecnologia chegar para o Brasil. Termos estrutura e capacidade para poder atender isso. Mas isso aqui eu vou falar. A gente vai tentar copiar muita coisa aqui, viu? Porque deu inveja, viu? De novo, vocês trazendo para a gente um pouco do que está acontecendo no mundo. Eu já passei por essa experiência na Suécia com vocês uma vez. Eu acho que aconteceu aqui de novo. É de vocês trazerem e mostrarem para a gente o que nos espera. Quais são o que a Europa está fazendo. Acho que a Europa está aí há alguns anos na nossa frente. Acho não, tenho certeza. E eu acho que a Scania conseguiu desempenhar bem esse papel de trazer esse futuro. Deixar a gente mais perto do futuro. A Scania fez um evento que realmente mexeu comigo particularmente. E acho que todo mundo que estava presente também sentiu essa harmonia, essa interação, esse reconhecimento do setor. Então, para mim, é uma gratidão muito grande estar aqui fazendo parte desse grande time. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal